E aí galera de Santiago e região, aqui quem fala é o Killer Mano da Ard Rock E aqui a Simone e estamos passando para convidá-los para o décimo aniversário do motogrupo Caranchos É isso aí, a Ard Rock vai estar aí comemorando, vai ser uma grande festa E nosso show vai ser dia 19, nesse sábado, às 16h30, 4h30 da tarde É isso aí, na bagagem, como de costume, a gente leva aqueles hits dos anos 80 As quais a gente faz as nossas releituras apimentadas Rock e Roll Gaúcho, entre elas as músicas dos nossos dois álbuns E também muito Clássico Rock Internacional Isso aí, nesse sábado, venha se divertir conosco Nosso show começa às 16h30 e você é nosso convidado especial Nesse sábado, todo mundo em Santiago com a Ard Rock Oh yeah! Música 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 Música